Olá, está começando aqui na TVE Bahia mais um programa Bahia Motor pra você que é apaixonado pelo mundo automotivo. E aí, curioso para saber as novidades da semana? Então se liga aí na chamada. O Bahia Motor fala sobre a suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Números da Scania crescem nos primeiros seis meses do ano. A Ford EcoSport ganha fôlego com a nova versão que vai chegar. E a Mitsubishi vem com muitas emoções para quem curte off-road. Tudo isso você curte agora no Bahia Motor. O programa Bahia Motor vai mostrar agora os detalhes da suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Confira comigo. A Carteira Nacional de Habilitação é um documento que autoriza o cidadão a dirigir, mas esse direito pode ser suspenso ou cassado. Este ano, já foram 1.327 condutores suspensos do direito de dirigir no estado da Bahia. Para tirar todas as dúvidas, conversamos com o coordenador de acompanhamento de processos de habilitação, Jânio Borges. Quando a CNH suspensa, quer dizer que o condutor atingiu mais de 20 pontos na habilitação. Ele automaticamente já começa a responder um processo administrativo dentro do DETRAN. Ele recebe primeiro a notificação, a multa na casa dele. E na multa já vem dizendo que ele já vai, dependendo da gravidade da multa, se for uma multa de alcoolemia, já vem dizendo na própria infração que ele precisa apresentar uma defesa e que ele vai responder um processo administrativo. Ele, através da multa, ele é avisado e também via Correios. Ele é avisado através de uma carta R. Ele tem que trazer uma defesa até nosso setor, apresentar a defesa, na verdade, a defesa prévia. Ele tem que vir até a defesa prévia, no DETRAN, apresentar a sua defesa e esperar um tempo de 30 dias a 60 dias para que a gente julgue. Ou então ele pode acompanhar, está aqui sempre ligando para a gente para acompanhar, saber do processo dele. A partir já do mês de julho, do final de julho em diante, nós estamos com essas defesas e com esse processo de entrada de defesas todo digitalizado. Ele vai poder acompanhar isso, isso até é uma notícia de primeira mão, ele vai até poder acompanhar isso da internet. Ele vai poder dar entrada na defesa dele, inclusive pela internet. O motorista que for conduzido com a CNH bloqueada, ele vai ser cassado. Ele vai responder um novo processo de administrativo para que o DETRAN casse essa carteira dele. A CNH cassada, é que está cassada. Ele tem que fazer todo o processo de autoescola, de exames clínicos, médicos, todos do zero. Cassou. Então ele tem que ter, começar do zero novamente. A CNH suspensa, ele pode estar suspenso entre um mês ou 12 meses. Quando está suspensa, quer dizer que ele tem que se dirigir até nós, aqui o setor, a coordenação de acompanhamento de processos de pontos e habilitações, que é CAPH, aqui no DETRAN. Trazer a habilitação dele, a gente faz um termo de apreensão da habilitação e, se for de um mês, ele vai cumprir um mês e fazer um curso de reciclagem pelo cumprimento desse processo. Nós ainda estamos aplicando a norma antiga do DETRAN, apesar de ter uma publicação nova de novembro do ano passado, que vai passar, em vez de um mês a 12 meses, vai passar de seis meses a 12 meses. Então a gente ainda está cumprindo, pegando processos bem antigos que têm essas penalidades de um mês a 12 meses. Se ele tem uma penalidade de um mês, é porque ele está com infrações, ele não é reincidente nessas infrações, ele só passou 21 pontos, 30 pontos, está com pouca pontuação no prontuário dele. Se ele está com 12 meses de penalidade, é porque certamente ele foi pego na colemia, que aí automaticamente ele já vai para 12 meses de suspensão do direito de dirigir. Agora que você já sabe a diferença entre suspensão e cassação da CNH, fique ligado para não perder o seu direito de dirigir. Esta foi a dica de hoje, semana que vem voltamos com mais novidades. Confira agora a matéria especial no Bahia Motor. O slogan, quem tem a tecnologia de um New Outlander não troca por nada, faz todo sentido para este SUV. E é com esse pensamento que a Mitsubishi Motors ampliou sua oferta para o consumidor, com a introdução de uma opção muito mais completa e atraente. Estamos falando da nova versão 2.0 Comfort, que traz diversos itens de conforto, tecnologia e um espaço extra com a terceira fileira de bancos. É a Mitsubishi mais uma vez atuando para responder cada vez melhor às expectativas de quem busca um SUV preparado para tudo. O primeiro grande diferencial é a possibilidade de levar sete ocupantes. É isso mesmo. Agora é possível contar com a terceira fileira de bancos. Conforto garantido para quem precisa de mais espaço no dia a dia. O acesso é fácil graças à função deslizante da segunda fileira de bancos, sem contar com os assentos traseiros de múltiplas configurações. Se a ideia for liberar ainda mais espaço, a última fileira pode ficar totalmente escondida embaixo do assoalho, quando não utilizada. Com todos os bancos rebatidos, dá para levar até 1.625 litros de bagagem. E o sistema de abertura eletrônica do porta-malas, novidade na versão, torna tudo mais prático. O Outlander 2.0 Comfort também traz boas soluções em termos de estilo. O rack de teto, na cor prata, garante charme e sofisticação na parte externa. Assim como a antena tipo barbatana de tubarão, as rodas de 18 polegadas de dois tons dão um toque a mais de personalidade. As evoluções se estendem ao interior. O console central tem acabamento black piano, que também está presente no volante em uma mistura equilibrada com couro e nova empunhadura. Nele, há ajustes de altura e profundidade. E para otimizar a condução, a direção assistida tem nova calibração, ficando mais leve e precisa. A conectividade se mostra pelo sistema multimídia compatível com CarPlay e Android Auto, permitindo acesso a funções habitualmente utilizadas por meio do smartphone. A partida do motor é pelo botão Start-Stop e o destravamento das portas por aproximação, itens de destaque nessa nova versão. Junto a eles está ainda o Premium Sound, com dois subwoofers, para que todos os ocupantes possam curtir a bordo em alto e bom som. Literalmente! E não para por aí. A atmosfera de requinte e conforto é completada com um belo teto solar automático. No coração da versão 2.0 Comfort está outra importante mudança. O novo motor Mivec 2.0 a gasolina, com 160 cv de potência e 20,1 kgfm de torque. Construído em alumínio, ele é mais leve, econômico e ainda tem níveis reduzidos de emissão de poluentes. Seu aliado é o câmbio CVT de oitava geração, também novidade por aqui. Com relações mais longas, proporciona melhor aceleração e respostas mais rápidas, além de contribuir para a redução de consumo de combustível. Por falar no assunto, vale chamar a atenção para o novo sistema EcoMode e para o sistema de monitoramento da pressão dos pneus, TPMS, com luz de aviso no painel de instrumentos. A tudo isso, somam-se ainda equipamentos que auxiliam o motorista de diversas maneiras. O ABS de quatro canais é um deles e atua de modo a evitar o travamento das rodas em casos de frenagem de emergência. Outro bom exemplo é o EBD, que equaliza a força de frenagem para que não ocorra perda de estabilidade na traseira. Sua carroceria reforçada garante a tranquilidade em qualquer que seja o trajeto. Tanto que o modelo recebeu nota máxima dos principais institutos de avaliação da segurança veicular. A Scania fecha o primeiro semestre com crescimento em todos os segmentos. Essa é uma notícia para animar o setor dos pesados. A Scania fechou o primeiro semestre com crescimento em todos os segmentos. A empresa comercializou 2.275 caminhões e 249 chassis de ônibus de janeiro a junho. E o R440 permanece como o veículo pesado mais emplacado do ano. No ano em que completa 60 anos de Brasil, a Scania continua sua curva de ascensão no mercado de veículos comerciais. Em todas as categorias em que atua, caminhões semipesados e pesados e ônibus urbanos e rodoviários, houve alta de vendas e de participação de mercado. O caminhão R440 se manteve na liderança da faixa de pesados. Segundo o ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, foram emplacadas de janeiro a junho deste ano 1.043 unidades. O modelo foi o campeão de 2016 da lista da entidade, na mesma categoria. No momento de forte queda do mercado, essa é uma boa notícia para o segmento, que espera uma lenta, mas constante recuperação com relação aos últimos anos. No ranking da FENABRAVE, dos 10 veículos pesados mais emplacados, além do líder R440, que tem 13,7% de participação, A Scania conta ainda também com o P310, com 290 unidades, G440, 280 e R480, com 215 unidades. A marca permanece como a única a ter 4 caminhões entre os 10 mais desejados. De janeiro a junho, a Scania vendeu 2.275 unidades na faixa em que atua, acima de 16 toneladas, que abrange os caminhões semi-pesados e pesados. Um crescimento de 9,6% em comparação ao mesmo período de 2016, quando comercializou 2.076 unidades no mercado, que caiu 13,4%. Fique agora com outra matéria especial preparada pelo Bahia Motor pra você. Acaba de desembarcar no Brasil a nova geração do Audi A5 Sportback. Os designers da Audi conseguiram deixar o modelo com formas ainda mais esportivas e elegantes. Seu design é complementado por uma aerodinâmica sofisticada. A grade single frame tridimensional é significativamente mais plana e larga do que na geração anterior. A traseira exibe um design horizontal e preciso. A tampa do porta-malas alongada termina em um característico spoiler. O novo A5 também ficou mais espaçoso por dentro. A utilização de materiais sofisticados, a precisão nos encaixes e a harmonia de cores são típicos da Audi. A arquitetura horizontal do painel de instrumentos cria uma sensação de maior espaço interno. O A5 Sportback está disponível pela primeira vez com o Audi Virtual Cockpit. Uma tela de 12,3 polegadas de alta resolução que mostra todas as informações do veículo. No console central, um monitor de 8,3 polegadas forma a unidade central de informação. Diversos sistemas de assistência à condução estão presentes no novo A5. O Audi Active Lane Assist ajuda a manter o carro em sua faixa de rodagem. E o controle de cruzeiro com Traffic Jam Assist pode assumir a direção do veículo em velocidades de até 65 km por hora, em situações em que o trânsito está congestionado. O modelo também traz novidades como o alerta para a saída de estacionamento de vagas perpendiculares, aviso de saída para ocupantes e assistente para evitar colisões, que junto ao sistema Pressence oferecem ainda mais segurança. A carroceria do novo A5 Sportback é a mais leve de seu segmento. O peso total da nova geração diluiu até 85 kg, dependendo da versão. Com 480 litros no bagageiro, o A5 Sportback tem uma das maiores capacidades de carga de sua categoria. O porta-malas tem acionamento elétrico, tanto para a abertura, quanto para o fechamento da tampa. O novo A5 Sportback vem equipado com motor 2.0 TFSI a gasolina. Nas versões Attraction e Ambiente, o propulsor desenvolve 190 cavalos de potência. Já nas versões topo de linha Ambition e Ambition Plus, o 2.0 TFSI rende 252 cavalos de potência e faz de 0 a 100 km por hora em 6 segundos. Sua velocidade máxima final é de 250 km por hora, limitada eletronicamente. E a tração é integral nas quatro rodas. As quatro versões contam com transmissão S-Tronic de 7 velocidades, com dupla embreagem e trocas de marcha quase instantâneas. O novo A5 Sportback já está disponível em todas as concessionárias do país. Pelo segundo ano consecutivo, o Ford EcoSport resistiu bravamente e se colocou como um dos três carros mais comercializados no seu segmento. Na próxima semana, chega o novo EcoSport. O Ford EcoSport apresentou mais um bom desempenho no mercado de junho e pelo segundo mês consecutivo, ficou entre os três utilitários esportivos compactos mais vendidos, com volume acima de 3 mil unidades. Esse crescimento aumenta a expectativa para o lançamento da nova linha, que chega em agosto com avanços no design, motorização, tecnologia e especialmente no interior, totalmente remodelado e com um padrão superior de acabamento. As 3.268 unidades emplacadas no mês representam o maior volume do EcoSport desde janeiro de 2015, confirmando sua característica de manter o público fiel no segmento, do qual foi pioneiro, mesmo com as oscilações do mercado e a chegada dos novos concorrentes. O EcoSport tem a vantagem de ser o projeto que nasceu no Brasil e está sempre se renovando, sem perder a sua identidade de utilitário esportivo. Na próxima semana, a Ford reúne a imprensa e apresenta o novo modelo que é fabricado aqui na Bahia, na fábrica de Camaçari, e que vem com uma nova roupagem, quer dizer, novo design e avançadas tecnologias. Um segundo semestre repleto de aventuras com as diversas provas da Mitsubishi, um show de adrenalina e emoção. O segundo semestre será repleto de eventos para quem curte as emoções off-road. As provas 4x4 da Mitsubishi reúnem desde famílias que gostam de se aventurar em belas regiões a pilotos que querem acelerar e levantar poeira. Várias etapas serão realizadas em diversas cidades do interior de São Paulo e nos estados do Sergipe, Paraná, Ceará e Rio Grande do Sul. A marca promove competições e passeios 4x4 para que seus clientes conheçam belos lugares e aprovem toda a tecnologia e conforto de seus carros com a companhia da família e amigos. O Rally de Regularidade da Mitsubishi Motorsports terá ainda seis etapas no ano, passando pelas cidades de Aracaju, em Sergipe, Curitiba, no Paraná, São José do Rio Preto, São Paulo, Fortaleza, Ceará, Campos do Jordão, São Paulo e ainda a Mojiguassu, também em São Paulo. A prova no vizinho estado sergipano será no próximo dia 5 de agosto. Na prova, o objetivo é manter-se dentro do tempo de velocidade estipulados pela organização. Não é necessária experiência nem nenhuma preparação nos veículos. Já o Mitsubishi Outdoor mescla o 4x4 com atividades esportivas e culturais. Serão três etapas no segundo semestre nas cidades de Curitiba, no Paraná, Campos do Jordão, em São Paulo, e Mojiguassu, também em São Paulo. As equipes são formadas por dois carros 4x4 e até dez pessoas, garantindo diversão para toda a família. Para quem gosta de acelerar, a Mitsubishi Cup é o rali cross country de velocidade mais tradicional do país. As provas são sempre com muita emoção e adrenalina, e as quatro próximas etapas serão decisivas para o campeonato. Além do cross country, os pilotos terão pela frente uma prova de Endurance em Cordeirópolis, São Paulo. Eles irão encarar a primeira prova noturna da história em Magda e Votuporanga, São Paulo. E ainda enfrentarão a etapa dupla em Indaiatuba, também interior de São Paulo. E ainda enfrentarão a etapa dupla em São Paulo. Estamos chegando ao fim com mais Bahia Motor, mas você não precisa ficar triste, porque nós continuamos nas redes sociais como o programa Bahia Motor, no YouTube, Instagram e também no Facebook, e você é super bem-vindo, tá certo? Semana que vem estamos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, e eu estou aqui, hein? Te esperando. Tchauzinho! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta